Manda pra ela ver o rock Ela me mamou, foi gostoso demais Ela me mamou, foi maravilhoso Pra ficar bem gostosinho, você mama o Biel também de novo Pra ficar bem gostosinho, você mama o Biel, eu mama o Biel Eu também, eu também, eu também, eu também, eu também de novo Biel rock está tocando, está ficando interessante Vai falar que menina, vai falar que menina Pode ganhar Biel, Biel rock eles não bebem, eles não fomem, eles não cheiram Pode dar em qualquer brisa, que o pau dele é careto Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça Você sabe o que que é, o sedar, o sedo Você sabe o que que é Conhece o B.O. Rock, você é um cara cabuloso Menina, eu te apresento o famoso gordinho gostoso Manda pro lado, muda pro outro DJ B.O. Rock, os gordinho gostoso Manda pro lado, muda pro outro B.O. Rock, os gordinho gostoso Lá vinha do sedar contra a riba Do sedar contra a riba Do sedar contra a riba Não mexe com o B.O. Rock, ele tá comigo Eu sou malandrão, falou Puta, puta que pariu mulher Mas que boca tinha gostoso Puta que pariu mulher Mas que boca tinha gostoso Se caso tu fizer outro é puta que pariu Se caso tu fizer outro é puta que pariu Para mim, para mim, para mim, para mim Manda pra ela, minha voz E aí, maluco, rique, TDA Pra mim tem umas pica, danada Ela me mamou Ela me mamou Fui gostoso demais Ela me mamou Fui maravilhoso Pra ficar bem gostosinho Cê mama o Biel Tá vinho de novo Pra ficar bem gostosinho Cê mama o Biel E mama o Biel E mama o Biel E tá vinho, tá vinho, tá vinho, tá vinho, tá vinho de novo O Biel Rock está tocando e tá ficando interessante Vai falar menina, vai falar menina Pode ganhar o B.O. Rock, eles não bebem, ele não fome, ele não cheira Pode dar em qualquer brisa, que o pau dele é careto Viciado numa coisa que eu não tiro da cabeça Você sabe o que que é, você tá bucedo, você sabe o que que é Conhece o B.O. Rock, você é um cara cabuloso Menina, eu te apresento o famoso gordin gostoso Munda pro lado, munda pro outro DJ B.O. Rock, os gordin gostoso Munda pro lado, munda pro outro B.O. Rock, os gordin gostoso Lá vinha do C.O. Traibá, do C.O. Traibá, do C.O. Traibá, do C.O. Traibá Não mexe com o B.O. Rock, ele tá comigo E eu sou malandrão, falou? Puta, puta que pariu mulher, mais que boca de gostoso Puta que pariu mulher, mais que boca de gostoso Se caso tu fizer outra, puta que pariu de dor Caso tu fizer outra, puta que pariu de dor Manda pra ela, meu rock É o Rick TDA, porra Tá maluco? O cara é o rei do Youtube Só nela Manda pra ela, minha folha, mais que boca de gostoso Se cair pra ela, minha folha, mais que boca de gostoso Fim de novo